Qual seria então a visão britânica da ditadura brasileira? Olha, o que a gente percebe é que a intervenção foi bem-vinda pelos diplomatas britânicos. Os embaixadores que estavam aqui, o embaixador que estava aqui naquele momento e os diplomatas, vamos dizer assim, eles apoiaram a intervenção militar. Eles acharam que era considerado a ação militar como benéfica e até necessária. Isso em 64. Mas é interessante a gente observar que já em 69, quer dizer, 5 anos depois do golpe, eles já começam a ter essa preocupação. Eles falam assim, que começam a ter agora, isso aqui foi o embaixador, John Russell, que escreveu em 15 de maio de 69, ele fala, começam a ter agora a sensação desagradável de que o expurgo foi longe demais e continua muito longo. O livro traz, vamos dizer assim, a visão desapaixonada dos britânicos, porque é o seguinte, eles não estavam nem a favor da esquerda ou da direita, eles não tinham essa preocupação, não tinham um compromisso, um comprometimento com nenhum desses lados. O que eles estavam preocupados era de manter as suas relações diplomáticas com o Brasil para que não pudesse prejudicar as suas relações comerciais e econômicas. Isso é importante, porque naquele momento, a Inglaterra, nesse período de 64 a 79, foi um momento difícil na economia britânica. No livro você também apresenta cartas da Anistia Internacional ao governo britânico que relatam as torturas e os maus tratos com os presos políticos no Brasil. Qual foi a reação então do governo britânico a esses relatos? Em 1972, eu localizei uma série de cartas que foram enviadas ao governo britânico, principalmente ao Ministério das Relações Exteriores, por membros de grupos da Anistia Internacional, tanto na Inglaterra como na Escócia. E denunciando, fazendo acusações sobre tortura, violações aos direitos humanos, maus tratos a prisioneiros. E eram várias cartas que foram chegando, eu localizei dezenas delas. E chegou um ponto que esse debate, essa preocupação, chegou até o parlamento britânico também. E essas pessoas começaram a questionar os deputados britânicos. E ao ponto que o Ministério das Relações Exteriores resolveu então encomendar um relatório sobre a tortura, sobre os maus tratos de prisioneiros políticos no Brasil. Mas o que é interessante é que dois anos depois, então, em 1974, eu localizei um documento interno do governo, quer dizer, já falando sobre a questão da tortura no Brasil e reconhecendo, olha, apesar do governo brasileiro não reconhecer esse tipo de comportamento ou ação, eles realmente estão torturando barbaramente os seus prisioneiros. Quer dizer, então há um reconhecimento interno, mas não público. Você retrata também no livro, Conta a Visão Britânica, da visita do presidente Geisel à Inglaterra. Qual foi a recepção dos ingleses à visita do então presidente? Inicialmente, ocorreram críticas a essa decisão do governo de convidar o presidente Geisel para ir na Inglaterra. Teve uma questão de segurança séria, porque o governo brasileiro comunicou ao governo britânico de que havia uma ameaça de assassinato do presidente Geisel em Londres. E eu encontrei um documento secreto do serviço de segurança, do serviço de inteligência britânico, reunido, tentando articular a melhor solução de segurança para o presidente. E essa visita foi uma visita importante, porque foram assinados acordos substanciais no setor de siderúrgico, no setor ferroviário, de construção civil também, que favorecia ao Reino Unido. Então, foi uma decisão importante para os britânicos de enfrentar essas críticas que eles receberam. Inclusive, a Anistia Internacional criticou, foi lá, mostrou, olha, nós temos relatos importantes sobre isso, porque o que não se queria na época, assim, olha, nós não temos como convidar um presidente que representa um regime ditatorial para vir aqui no Reino Unido e receber honras de Estado aqui. Então, ele foi recebido com banquete pela rainha, com banquete pelo prefeito de Londres. Então, houve ter essas pompas e circunstâncias para o presidente de Gaza. Mas, no final, o resultado teve um balanço positivo pela assinatura desses acordos comerciais.